Eu vou vir e passo no chão, viu? Acho que caiu. Vou procurar. Peguei. Boa, caralho. Nossa, que spray, miséria. Que spray, véi. Ó, tá lá, Iago. Tá lá. Ah, peraí. Encontrei um carro aqui pra ver isso. Nossa, roufei muito aqui. Na pedra. Gostou, tô longe aí. Peraí que eu vou ir. É dois. Nossa, que capa! Que capa!